Muito importante para mim. Eu quero a família toda reunida. Vamos ficar juntos, eu imploro. Tudo bem, senhor. Muito obrigado. O dinheiro do Nihat não é suficiente para pagar as dívidas. Podemos dar um jeito. É por isso que este jantar de hoje é muito importante, Bitter. Eu só peço que não seja grosseira com o senhor Abinam. O seu pai nos deixou muitíssimas dívidas para pagarmos, filha. Eu estou preocupada tentando preservar o que ainda temos. Não quero que vocês e eu passemos humilhações. Você não acredita, mas eu penso em nós. Às vezes me sinto tão desesperada que penso em cometer uma loucura. A única coisa que estou fazendo é lutar para que esta família não fique arruinada. Amém. 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 Amém.